Olá galera, trazendo mais um vídeo para vocês e hoje irei mostrar aqui a criação de tilápia. Como vocês podem ver, a água está verdeada. Isso acontece quando entra em contato com o sol, então tem que ter uma cobertura para que evite a penetração do sol na água. Esse tanque é de cimento, como todos sabem que criar peixe em cativeiro tem que ter a parte do oxigênio, porque senão eles não resistem. Eu já criei assim sem oxigênio e não funciona legal. Só funciona assim você fazer um tanque no chão e não passar cimento. Aí não precisa do oxigênio, mas assim em cativeiro o tanque de cimento necessita do oxigênio. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou deixe seu like, comente e compartilhe. Toda semana temos vídeos novos.